Hoje eu vou trazer pra vocês um sensor de monitoramento de solo, né? Pra você monitorar, por exemplo, suas plantas, seu jardim, etc. Esse produto hoje é bem legal porque antes ele só era fabricado aí do tipo, né, Bluetooth. E o que era bem ruim, né? A gente precisava de um hub Bluetooth, desconectava direto. Agora, essa versão aqui é do tipo Zigbee e eu testei ele em vários hubs. Então deixa eu contar pra vocês todos os detalhes. Fala, galera! Antes então da gente falar sobre esse sensor, eu queria convidar você que não participa dos nossos grupos de ofertas no WhatsApp e no Telegram. Lá a gente envia vários produtos diariamente. Então dá uma olhada, os links estão na descrição e o link pra compra do sensor também está na descrição. Vamos então falar sobre ele aqui. Como eu disse, então, é um produto Zigbee 3.0, O que é bem interessante já que a maioria desses sensores de solo sempre eram Bluetooth. E eu vou ser bem sincero, Bluetooth é dor de cabeça porque entra em Standby. Você precisa de um hub e aí às vezes desconecta pelo produto estar em Standby. Então agora ele já tem essa vantagem por ser Zigbee. E aí ele funciona com três pilhas do tipo AA, o que vai dar uma durabilidade aí boa pra esse tipo de produto. Lembrando que o ideal é utilizar pilhas alcalinas, tá? Nem mesmo pilhas recarregáveis é tão interessante porque a gente sabe que uma pilha recarregável tem 1.2 volts, né? Uma alcalina já é 1.5. Mas dá pra utilizar assim com recarregável e só a vida útil vai ser menor. Ele é um produto aí bem grande, né? Você tem aqui as hastes pra você enfiar ali no solo. Um detalhe, você tem que enfiar apenas as hastes ali dentro do solo, tá? Não encoloque o produto todo. E ele é todo vedado, né? Porque aqui na parte inferior tem um local pras pilhas. Você vai tirar os parafusos e colocar as três. E depois disso você vai colocar três borrachinhas aqui pra dar a vedação ao produto. No mais, é um sensor bem simples. E aí o que ele mostra de informações, né? Pra você monitorar a sua planta. Ele vai mostrar a temperatura do solo e também a umidade, né? E a umidade é muito importante por quê? É recomendado que entre 30% a 40% aí de umidade, a planta já precisa que você tenha, né? Uma irrigação. E aí você pode criar uma automação pra que se a umidade diminuir aí entre 30% e 40%, automaticamente às vezes liga a sua irrigação. Outro detalhe importante é que eles indicam que se o solo estiver entre 60% e 70%, não é bom mais irrigar, né? Porque você pode encharcar demais e não é bom também pra planta. Claro que varia de planta pra planta, né? Eu não sou especialista aqui, mas eu tô pegando pelas indicações do produto. E se você utilizar na plataforma da Tui, vocês vão ver que tem várias opções. Principalmente como alerta, né? De alarmes aí da umidade e também da temperatura. E aí também pela plataforma da Tui você vai ter como saber se ele tá ruim, bom ou normal aí aquele solo no momento, tá certo? E aí, quais as plataformas que ele funciona? Eu fiz os testes direto lá na minha sala de equipamentos, porque tem os hubs próximos e fica mais fácil. Então eu vou mostrar agora aí pra vocês. Então pessoal, vamos começar a testar aqui o sensor de solo em vários hubs. Eu gosto de testar aqui porque o hub da Sonoff tá aqui, o SmartFix tá aqui, o da Zeme Smart com Meren e Tui tá ali, o meu Home Assist também tá ali, a anteninha ali no fundo, além do ZHA que também tá aqui. Então eu vou começar fazendo os testes pelo SmartFix da Samsung. Vou colocar o dispositivo em modo pareamento, basta pressionar e segurar por 6 segundos. Aí o LED pisca, eu vou em adicionar, adicionar aparelho, buscar próximos. Detectou essas duas câmeras, tá? E aqui então ele está procurando aparelhos. E se eu vier aqui agora, então detectou aqui ó, como um ZigBeeFing, né? Então não reconheceu o dispositivo aí como um sensor de solo. Uma pena, claro que pode ter um drive pra ele, pode, mas nesse momento eu não sei qual é o drive. Vamos mudar aqui agora e ir pra EW-Link. Aqui na EW-Link a gente vai usar o ZB Bridge, né? Que é esse aqui, o da Sonoff, é o último hub deles. Eu já estou com o firmware atualizado, tá? E a gente vai mandar adicionar. Vou colocar em modo pareamento de novo. E infelizmente não vai detectar, tá gente? Eu já sei que quando esse tempo corre muito, é porque o hub da Sonoff não detectou. Agora a gente vai aqui no Home Assistant e eu vou começar pelo ZigBee2MQTT. Já vou mandar parear. Começou a fazer detecção, mas está como não suportado. Então provavelmente não vai funcionar. Já deu aqui um erro falando que não pode ser pareado. Então infelizmente nada de funcionar aqui no ZigBee2MQTT, tá? Agora a gente vai testar no Home Assistant também. Só que agora a gente vai fazer o teste aqui no ZHA. Então vou adicionar. Vou colocar ele em modo pareamento. Vamos ver o resultado. Detectou. Vamos ver o que vai acontecer no ZHA. Costuma ser melhor do que o ZigBee2MQTT para reconhecer dispositivos novos. Pronto. Olha, esse aqui funcionou. Vou voltar. Se eu vier aqui, ele está aí. A umidade do solo 0% e a temperatura aqui marcando 29%. Então funcionando perfeito também aí no ZHA. Claro, agora a gente vai testar na Tuya, né? Porque geralmente esses dispositivos funcionam bem na Tuya. E de lá a gente vai até testar também no HomeKit. Então vou remover aqui. Vamos aqui para a Tuya. Vou usar o Hub M1 da ZM Smart. Está aqui, ó. Vou subir dispositivos. Gerenciamento. E vou adicionar rapidamente. Aqui vai detectar com certeza. Pronto. Está ali, ó. Próximo. Concluído. E aí está aí, ó. O sensor de umidade do solo. As mesmas informações. A temperatura está aí em Fahrenheit. Eu posso vir aqui em ajustes, ó. E mudar aqui para Celsius. Tem aqui, inclusive, o nível de bateria. A sensibilidade da temperatura. A sensibilidade da umidade do solo. Alarmes para temperatura máxima, temperatura mínima. Umidade máxima e mínima. E a sensibilidade aí a cada cinco minutos, tá? Então é um produtinho aí que você pode ver que é bem legal, né? Claro que aqui na Tuya tem mais opções do que nas outras plataformas. Inclusive aqui tem um gráfico, né? Que você pode ver de umidade, temperatura. E também tem aqui as informações, ó. O nível de bateria está em 100%. Temperatura, o alarme está normal. E o alarme de umidade está baixo, né? Porque ele está fora de um solo. Agora a gente vai ver se isso aqui foi exportado para o HomeKit através daquele hub, né? Então vamos vir aqui, ó. No aplicativo Casa. Se eu vier aqui em ajustes da casa. A gente tem aqui, ó. Centrais e pontes da casa. Aqui, ó. O M1. Aqui nesse caso, está em cômodo teste. Mas não fala de nenhum dispositivo exportado. Então significa que não está funcionando, tá? Então se eu vier aqui no cômodo testes. Não tem nada, tá? Então ele não exportou aí via Mery. E será que via Tuya ele foi exportado para a Alexa? Vamos verificar agora. Está aqui, ó. Já apareceu. Sensor de solo. Deixa eu entrar aqui nele. Está ali, ó. Não tem nada de informações. Pelo jeito, nada, tá? Então está falando que foi exportado, mas não tem nenhuma informação. Então pela Alexa também não funciona. Mas é interessante aí. É um produto que dá para a gente utilizar por automações. Se a gente vier em cenas, a gente pode utilizar ele na Tuya, né? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui. Quando o status do dispositivo, né? Sensor de solo. E aí eu posso selecionar temperatura, umidade ou alarmes aí, etc. Por exemplo, está abaixo de 44%. O que eu vou fazer? Eu posso vir aqui e controlar qualquer outro dispositivo da casa, né? Para me dar um alerta aí sobre a umidade do solo, tá certo? Então como é um produto Tuya, a gente pode utilizar. Então seriam isso aí, os testes desse produto, né? Que infelizmente funcionou só no ZHA e no hub da Tuya. Então galera, esse aqui é um produto simples. Nada demais, né? Um sensorzinho ZigBee aí que mostra a umidade e temperatura. É algo legal, né? Antes só tinha Bluetooth, que era muito ruim. Agora a ZigBee já ficou bem melhor. Claro que ainda está faltando as compatibilidades aí em vários hubs. Smart Fix funcionou aí o Link. Nem ZigBee 2.0 no QTT. Somente Tuya e ZHA, mas já dá para a gente utilizar muito bem esse produto aí. Mas lembrando que na integração da Tuya no Home Assistant, também dá para utilizar, tá certo? Então é isso. Se gostou, não esquece. Deixe seu like, você me ajuda muito. E se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal. Abraço, galera. Até mais. E tchau.